Estádio Municipal Coracida, Mata Fonseca, já quase tudo pronto para a partida pela Copa do Brasil entre Asa e Cuiabá na noite desta quarta-feira. A partida está marcada para as 19h e a expectativa é de um bom jogo. Para isto, o Estádio Municipal está ficando pronto, equipes trabalhando por todos os lados, no gramado, enfim, banco de reservas também tudo arrumado, os dois gols, a grama sendo trocada, enfim, sendo recuperada, enfim, a última penteada, como se diz no popular, para que os goleiros possam trabalhar de forma mais tranquila. Mas a grande expectativa em torno desta partida, tanto quanto a vitória do Asa, é a presença do torcedor Alvinegro aqui no Estádio. Os ingressos já estão à venda, mas é claro, finalmente, finalmente saiu a decisão. Estádio está liberado para as antigas arquibancadas metálicas, que agora são de cimentos. Toda essa parte aqui já liberada para o torcedor Alvinegro lotar o estádio, ingressos à venda, no valor de R$ 30,00, e aí vai ficar bonito. Cheio na entrada de gol, ali na frente do estádio, aqui do outro lado, e aqui do lado, já que as arquibancadas, do lado das cabines de rádio, essas estão interditadas. Enfim, mas o importante é que o torcedor da agremiação esportiva arapiraquense vai poder vibrar, torcer pela vitória do Asa na noite desta quarta-feira, jogo válido pela Copa do Brasil, aqui no Estádio Municipal Coracida Mata Fonseca. Bom, se eu fosse você, agora, se dá de foco, horário de almoço, sai correndo, compra teu ingresso para garantir o teu lugar aqui na arquibancada, para torcer pelo Asa Gigante, para torcer pelo Estado de Alagoas, na Copa do Brasil. Boa sorte! Retorno aos estúdios. Retorno aos estúdios. Retorno aos estúdios. Vamos lá.